A iniciativa desses diálogos por parte do Itamaraty é extremamente importante porque nós precisamos, na verdade, recuperar o tempo perdido para alcançarmos para o Brasil e no Brasil o nível de desenvolvimento científico e tecnológico que nós já tivemos em comparação com outros países em outros períodos históricos. Para isso é essencial que a gente tenha um processo de coordenação mais aprofundado dentro do próprio governo e do governo com o setor privado nas suas várias áreas. No caso específico do Grupo Pharma Brasil, que representam nove empresas que produzem mais de 50% de todos os genéricos do Brasil e praticamente 40% daquilo que é o conjunto da produção de medicamentos no Brasil, esse tipo de diálogo é muito importante porque as nossas empresas, além dessa posição tão importante no mercado brasileiro, estão também cada vez mais adquirindo fábricas na América Latina, expandindo a sua presença em todo o continente americano e também agora se aprofundando na penetração através da ponta do desenvolvimento de medicamentos biotecnológicos nos Estados Unidos e na Europa. Portanto, o apoio do Itamaraty, o engajamento do Itamaraty nesse tipo de esforço que beneficia todas as empresas que querem se internacionalizar é muito bem-vindo, é extremamente oportuno e eu tenho certeza que contribuirá muito para o desenvolvimento da inovação no Brasil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.